Gui Salas já vem puxando, todo mundo tá na pista, não tem ninguém pra largar de boxe. Luzes vermelhas à frente do pelotão, estão acesas, o cone de aceleração já está ali, o Guilherme Salas já passa por ele, já começa a dar pé e a partir de agora está aberta a corrida 2 aqui em Cascavel. E o Petekoff arriscou tudo ali, beijando o muro. Passou e passou e ganhou e olha esse forward do Bacião! Que imagem incrível aqui em Cascavel! Tem linha de 4, o Átila também mergulha por ali, já tem toque. Sobrou para o Enzo Elias, sobrou para o Enzo Elias, Rubinho aqui por fora também já pega a grama. Que disputa alucinante nesse começo de prova! Legal! O que é isso? Os caras desceram numa linha de 4 ali no Bacião. Vamos com a liderança do Gui Salas, com o Júlio Campos ali em segundo, o Suzuki tá em terceiro. O Floreste conseguiu manter a quarta posição, Thiago Camilo tá colado nele. Olha o Dudu aí, colocando de lado, ganhando a posição do Ricardo Zonta. Mergulhou bonito ali o Dudu Barriquello. Vem para ganhar a posição, o Zonta tenta reagir atrás deles. Tá o Daniel Serra e olha o que vai rolando lá no fundão, ó. Sérgio Gimenez e Denis Navarro duelando, teve toque entre os dois. Vão chegar aqui para a curva da vitória. Daniel Serra encosta ali no Zonta, vem por fora o Felipe Batista tentando tudo ou nada. Para cima do Lucas, qual é duelo da nova geração. Vem por dentro o Petkoff, olha os três moleques aí o que estão fazendo. Olha esse trioide de novo do Bacião. Petkoff vai levar melhor, vai ganhar as duas posições. Gianluca Petkoff, que ultrapassagem é essa do Gianluca. E o Thiago Camilo passa ali pelo Lucas Floreste para ganhar a posição de novo. Thiago vai vir babando. Vai por mim que ele vai vir babando. Respira os íris um pouquinho. Vai que você falou bastante agora. Rapaz, que é isso meu amigo, os caras dão show na pista. Ele tá roxo. Isso é bom para o campeonato. Daniel Serra já vai ali para o campeonato. Imagem recuperada para você. Daniel Serra tá lá no meio, lá na disputa lá. Foi acertado por um carro da Shell. Provavelmente pelo Petkoff. O Felipe Massa tá junto ali, olha. Já chegou. Conservem nossas câmeras aí na beira da pista. Ih, tem safety car. Aí já temos aqui na reta. Na descida para o Bacião, carro do Sérgio Gimenez. A gente viu ali o rosto do Gaetano de Mauro. Vamos lá para a relargada de prova. É green, 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 green. A partir de agora tá valendo. E olha que já tem risca-faca aí. Alan Kodair já vai para cima ali do Lucas Floreste. Lá de trás vem o Gabriel Casagrande. Bruno Batista vem junto. Vem junto ali o Zonta. Vem junto também o Gianluca Petekoff, que vai fazendo uma corridaça. Até esse momento. Bruno Batista já vai colocando por dentro para ganhar a posição. Ou não, vai tentando construir e fazer a ultrapassagem em Bruno Batista. Ganha a posição ali do Gabriel Casagrande. Abriu demais. Pode tomar o troco, hein? E tem drive-thru para o Gianluca. Ele tá batendo porta aí com o Ricardinho. Ah, não! Quase acertou a gente aqui. Passou pertinho. Dudu tá ali, Rubinho tá ali. Fraga tá ali também. Olha o Dudu pra cima do Fraga. Fraga vem por dentro. Dudu vem junto com ele. Tá meio avariado ali também a traseira. Na lateral do carro, Dudu Barrichello que vem pra cima. Rubinho fecha a porta pra Atila. Abreu. Espreme, espreme, espreme. O Atila coloca por dentro. Vem pra ganhar a posição ali do Rubinho. Tenta pegar o espaço Felipe Massa. Olha essa disputa. Atila abriu. Rubens Barrichello. Felipe Massa. Felipe Batista. O Dudu tá defendendo o que pode ali do ataque do Felipe. O que pode. Impressionante. Tá fazendo bonito. Isso que é... Tá fazendo bonito mesmo. É um sandu duis. Veres. Olha o Zonta com o pneu furado. Me passaram a mensagem agora. Toco duro. Toco duro é porque não tinha direção hidráulica, né? A gente sempre falava que é... Tem mais isso. Que é toco duro. Não tinha direção hidráulica na nossa época, né? Então o carro era... O volante era mais duro que pedra. Então por isso que a gente falava que era toco duro. E aí o Fraga ficou. O Rubinho teve que segurar. O Felipe Massa vem por junto dele. E aí tem o Rubinho no meio de dois Philips. O Rubinho vai por fora pra tomada. O Felipe Massa também vem por fora ali pro Bacião. Rubinho tenta. O Fraga já mergulha. Por dentro o Felipe Massa também. Felipe por dentro. Que lindo. Outra passagem pra cima do Rubinho. O Barrick ali vai levar o Fraga também. Olha o Felipe Massa pra cima do Felipe Fraga. Vai chegar ali no mergulho. Conseguiu colocar por dentro. Então praticamente lado a lado. Aí o Felipe Fraga leva melhor. E o Rubinho esquece. Foram operando. O Rubinho ficou. Ih, tá ali no meio. E aí tem o toque. Olha, sincronizado. Ih, agora virou a bagunça. Enzo, Navarro, Rubinho rodou por ali. Faz um borrachão. Tenta voltar. Esse bobeu até resolveu o problema dele. Acabou. Aí já foi. Que infelizmente não vai dar pra ele, ó. O Matias tava ali no meio. Passou. Mas também que situação ingrata que ele ficou, né? Exato. Não tinha como fazer, né? O Pelotão se aproximou dele bem no contorno da curva. E aí teve uma situação complicada. Olha, o Marcos Gomes foi o primeiro atingido. Navarro ali, Tony Canaã, Enzo Elias. Reação em cadeia. Lá direito, outro lado esquerdo. E são movidos com uma bomba... A Toyota, por acaso, com uma bomba elétrica. Afim pra Marcos Gomes. Safety já recolheu bem Lucas Floreste. A partir de agora é green, 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 green. Está reiniciada a corrida 2 aqui em Cascavel. Floreste na liderança. Passando ali à frente. E aí vamos reabrir a janela de box também na próxima passagem. Vamos dar sequência. A janela de box. Lucas Floreste em primeiro. César Ramos em segundo. Bruno Batista é o terceiro. Vem do Barriquema acelerando. O Rubinho já chora. O Rubinho não vai se aguentar. Já era, Rubinho. Vai lá pro pódio, Rubinho. Vai pro pódio. Vai aí, isso. Mete o piso. Pra acabar. Toma push. A equipe imóvel ali já sobe ali na grade. Pra celebrar, o Rubinho está pendurado. Vem Dudu Barrichello sobrando aqui. Sobrando, hein, Cascavel. Vem Dudu Barrichello. Pode chamar o assineiro. Pode aumentar a estante. Tem troféu chegando pra você. Dudu Barrichello vence a corrida 2 aqui em Cascavel. Meu cargo de comentarista não está mais em risco. O negócio dele é ser piloto mesmo. Vai ganhar a corrida. Parabéns, Dudu. Pode comemorar. Bora falar com o Rubinho, gente. Celebrar Dudu Barrichello é o vencedor da corrida 2, Letícia da Tena. Rubens Barrichello. Que emoção. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Amém.